Lembra que a dieta da mãe não enfraquece o leite da mãe. Não deixa o leite materno mais fraco, menos calórico. O que pode acontecer é que pelo estresse materno, por conta da dieta, ou uma reposição inadequada, a mãe se sentir mais fraca e diminuir a produção como um todo do leite. Mas a dieta não faz aquele leite ficar mais fraco e não faz a criança ter baixo crio de peso.